Cheguei, 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 cheguei. Caralho, eu me fudi, velho. Caí na base militar. Um milhãozinho não, um milhão de negro. Matos vai ficar tudo aí, ó. Então, sabe a parte boa? Só caiu eu na base militar. Os caras, quem tava no avião tava FK. Ah, não, tem um cara. Mano, é aquilo, velho. Se eu conseguir sobreviver aqui, cês tão fodido. Que eu vou sair daqui até com um sniper. Tu vai sair com sabe com o que, pai? Cade, desgraça. Tu vai sair com a desgraça na bunda. É isso que eu tô esperando também, pessoal. Vai, vai, vai. Ah, sério que eu caí no mesmo telhado que o moto arrombado? Nossa. Cai ele e o mais um na base militar e ele ainda consegue cair no mesmo lugar com o cara. Já fodeu. Já vai morrer. Eu vou mesmo. Ah, não, matei. Caralho, deu um bucão só, viado. Eu caí no bucking com dois malucos também e o maluco entrou primeiro. Matei dois já, velho. Opa, chip. Um de verdade o outro é FK, né? Não, os dois aqui, mano. Cada um em um telhado. Foda que tem gente pra caralho aqui. Na hora do paraquedas eu vi um só, velho. Mas agora que o bagulho ficou louquinho, eu tô vendo vários. Foda que eu tô miado, sem item de cura. Caralho, já achei mochila, já achei a porra toda, mas não achei um ar, né, bicho. É bem-vindo ao barulho. Mas é melhor isso do que quando você encontra a porra toda e não acha uma mochila, velho. Aí é foda. Achei o capacete. Eu dei uma sorte que o maluco, ele tava recarregando a R15. Eu dei uma só de duas, pegou na cara dele, velho. E tava longe. Beleza. Qual que deixa a primeira pessoa? V. Ou um clique no... Boa. Aconteceu isso comigo. Achei uma pra caralho. Eu caí junto com os três aqui, mano. Eu queria sair fora dessa base... Nossa, fechou o lado do lado, velho. Eu tenho que ir embora dessa base militar o mais rápido possível, mano. Ah, tô levando um tiro aqui, nem sei dar uma. Meu Deus. A gente saiu fora dessa porra aqui. Tá levando chumbo de pica? Mano, eu peguei a panela aqui no final, hein. Chumbo de pica, chumbo de rola, desgraça. Por alguns segundos na última partida eu pensei em trair o estéreo. Falar, vamos na mão, estéreo. Vamos na mão. Desci a bala nele? E aí, não. Eu ia descer a panelada nele, que eu disse que eu soube que ele não ia ter panela. Mas eu falei, não, não vale a pena. Vitória, não. Boa, é pra gente ver. Tava gravando, né, Leo? É, nego. Se não tivesse gravando, foda-se. Se não tivesse gravando. Tô vendo, Pai Tiff? Eu em momento nenhum faço isso pela minha cabeça. Putz, o maluco ficou me esperando o tempo todo. Ah, te esperando. Começou, já foi o primeiro a perder, já. Já era de se imaginar. Eu preciso da sua ajuda de vocês aqui pra ver o mapa. Eu morri também. Em, rapazão. Porra, Iona, já morreu, Iona? Já, eu só morro, não é? Vocês não sabem jogar solo, mano. Não adianta. Tá, M. Vocês são muito afobados. Eu tô no vermelho ou eu tô onde? Como assim? Não, tu tá com... Onde tá o teu piruzinho aí, porra? É, tem um piruzinho aí no mapa. Tu é o piruzinho. Muito pequenininho. Aperte pro M. Sai uma bolinha aí, um piruzinho no meio do mapa aí, nego. Tem uma bolinha. Onde é que tá o piruzinho, Leo? Eu não tô vendo o piruzinho. Ih, ratão, se você não tá vendo o piruzinho aí. Achei o piruzinho. Aí, tipo, tá vermelho aonde? Então, vermelho não. Você tem que ficar dentro do círculo branco. Tem um círculo branco enorme aí no mapa. É lá que você tem que tentar ir, entendeu? Tá bom, entendi. O vermelho você tem que evitar. É, o vermelho, se tiver vermelho, filhão, sai de perto que é bomba do céu. É chance de cair em você, é muito pequena. Mas dizem que o intacto aí tem um imã na cabeça. O intacto tem um imã na cabeça aí pra essa porra, então eu evitaria as fossoias. Foi ligeiro. O Estelinho falou assim, relaxa, ninguém morre. Aí ele caiu a primeira. Aí do nada ele caiu de novo. Minimo triste, né? Sim, tipo, e era bem de madrugada, tinha pouca pessoa jogando. Ele não viu ninguém. Tinha seis pessoas no servidor. Caiu uma bomba na cabeça do intacto. Antes de fechar o primeiro circo, ele morreu literalmente farmando no primeiro lugar. Vou te falar que o azar dele nessa parada aí foi absurdo, mano. Então, mano, caralho, eu tô boladíssimo. Tenho arma, tenho mira, tenho a porra toda, mas não vou conseguir sobreviver ao choque. Ah, mira você não tem, Pati. Mira você não tem, Pati. Controla essa inveja aí, nego. Tá vazando. Para com esse negócio de mira que você não tem, não. Tá vazando aí, velho. Ratão é giant. Tá, mas eu vou morrer pro choque. Eu não vou, acho que eu não vou conseguir sair daqui, não. E o Milta tem carro, mano. Não, eu tô muito, eu tô na base militar, filho. Eu tô nem perto de Milta. Tô correndo pra uma lateralzinha aqui, eu tô ligado que tem uns carros que tão sempre por ali. Ah, o primeiro choque dá pra correr dele. Ele, ele é mais devagar do que você correr. Mas não, mano. A pezão assim, acho que ele ainda ganha. Não, pode ir. O primeiro choque tira, da hora. Da hora, adoro o que acontece nesse jogo. É o que puta. É o que puta? Eu morri, mano. Eu morri, mano. É lógico que morreu. Eu tava na boquinha mioda aqui, fazendo o meu, né? Pô, peraí. Sobrou só eu e estarei de novo, é sério? É o meu bocão. Ah, não, o Pedrinho tá aí. Ah, não, o Pedrinho morreu. Pedrinho morreu. Eu morri, eu morri mais tempo já, amor. Ai, cara, é sério? De novo? Eu não matei ninguém ainda, rata. Não encontrei ninguém. Vou começar a encontrar agora. Valeu, Janinha. Bom, o rato do estarei é isso, né? Um monstro aí no estômago aí, comendo, comendo. Magro de ruim, né, ratão? Acabei de comer pão. Agora eu vou jantar. Caralho, aí. Botou o pão, como a gente bebeu água, inflou assim a metade do estômago. É só uma barriguinha d'água, barriguinha de verme. É, mano, ele fica parecendo o bichinho do Miibe depois que corre, Janinha. Que bichinho? Bichinho do Miibe. Corre o bichinho que toma café. Pegar o ZTzinho lá do Miibe lá. O ZTzinho do café. O ZTzinho do Miibe, ah, ah. Vai barriguinha. Ah, vai de que? Ah, otário. Matei o terceiro já aqui, hein, mano. Na moral. Tu como? Unstoppable. Se você matar mais um, eu vou aí te buscar. Pô, se vier de carro que caba duas pessoas, eu vou aceitar sua carona, né? Quer que eu vá te buscar? Não, não. Tô indo embora, tô indo embora. Achei onde eu achei um bug. Onde tem um carro e mete o pé. Achei um bug. Mano, matei três já, né? Para, para. Já fiz minha parte nessa partida aqui. Os caras nem vão poder falar que eu subo na árvore mais. Tô nervoso pra pegar a esterinha nessa aqui, filhão. Tá, não. Hum, não vai pensando aqui não, filho. Duzentos e oitenta balas aqui. E uma vai pra sua cabeça. Otário. Não faria isso. Tem quantos nessa porra? Toma picada pra tal. Sarra na picada, menina, vou te tacar o pino. Ô, Pedrinho. Oi. Aquela foto que você tem canivete? Mano. Eu acho que é. O flip knife em inglês. Não sei como é que é o português. Flip knife é a butterfly? Não. Não. Tem a butterfly. Tem a butterfly. A butterfly é o canivete. Deve ser o canivete. Ah, é aquele canivetinho, é verdade. Que você aperta, ele... Ele... Só a lâmina pula, né? A lâmina pula. É. Matei um cara. Como? Ele entrou no seu banheiro aí? Não, não, não. Eu tava esperando você na ponte. O cara passou de carro e eu matei ele. Tentou subir na sua árvore? Tentou subir na sua árvore, é isso? Você derrubou ele, chutou a mãozinha dele. Eu tava esperando o... O cara passou de carro. O cara passou de carro e eu matei ele. Cuidado, vocês são muito... Que cuzão, você tava snipando na ponte. Sério, estaria aqui sujo, velho. Na moral, ainda bem que eu fui pela ponte do outro lado, bobão. Por isso que... Ah, por isso que você ficou falando pra eu ir pra Milton. Olha que arrombada. Sorte sua que foi pela ponte do outro lado. Você não me acertava não, filho. Quatro palhinhas no cara ali e ele já caiu. Eita, malandro, não deu um backflip com o carro aqui? Caralho! Está cheio de sal. Hum, deu merda já. Cuxei de sal Bora Mais uma Calma é, Pedrinha Se vocês quiserem indo aí, pode ir Porque aqui acho que vai demorar um pouquinho agora Tem 40 pessoas Eu ia treinar uma aqui rapidinho só pra treinar Boa, Ratão Ratão, se você quiser treinar, tenta cair em alguma cidade, mano Não cai, não cai Já cai logo na base Boa Meu computador tá zoado, mano O FPS muito baixo Desse jogo não é esse jogo que é mal utilizado É, tem que jogar tudo no low Tudo no low, Ratão Tudo no low, mano Full, full low E dá diferença o gráfico? Fica feio Mas não é tão feio que não é jogável e... É porque é foda Tu puxa a mira, mano Fica uma bosta Tudo no low, Ratão E dependendo de onde você cair Tem cidade que você cai que trava Olha pra Poliana É, se você olhar pra cidade, o jogo dá lag Sem noção É Eu tô jogando tudo no high aqui, tá uma bosta Não, pode meter tudo no low, aí você vai ver que vai rodar E é até melhor pra enxergar, você mete tudo no low Ou soma os matos, soma a porra toda Eu juro que eu queria jogar esse jogo bonitinho, mas não tem como não Ele é muito quebrado ainda Os caras falaram que vai ter um master patch agora Que vai melhorar pra caralho Quinta-feira, vão adicionar um carro novo, uma arma e... Uma arma E arrumar esse problema de APU Uma PDW, né? Qual é a arma nova, Driz? Uma PDW Ah não, é aquela Vector, não é? Acho que chama PDW, se não me engano Essa é uma PDW, vai ser uma sub Eu tô na mão aqui com uma lua Ratão, pra bater, você tem que pular e dar soco Você vai ver que ele vai dar um soco de cima pra baixo Se pegar na cabeça, é GG, filho Mas tá foda acertar a cabeça do negão aqui Vou morrer Por ratão Por ratão, no soco, ratão Porra, não pega, mané Morrer É, tá muito ruim de jogar no raio, mano Não, mete no low, mete no low que fica nice Confia na calma Ai como eu sou burro, eu olhei o meu próprio carro e a casa que eu tinha explorado e fiquei em choque Porque a porta tava aberta de um carro Eu falei, ih, caralho, tem cara ali Que burro Tá na pica, olha menina, vou destacar o peru Quem tá jogando Arms Race aí? Olha, eu não tá com o peru não A gente põe o piu-piu de um jeito sensual O cachorro late até eu passar mal Toma picada fatal Rala na pica Continua de escopeta, porque essa escopeta aqui foi a escopeta que salvou minha vida, cuzão Rala na pica, sarra na pica, sarra na pica, sarra na pica Sarra na pica, sarra na pica, sarra na pilão Sarra na pica, sarra na pilão Ai tava tudo no alto Vou botar muito baixo Tudo Não, pode destacar tudo no baixo A textura dá pra deixar no médio Assim, que ele ainda funciona razoável Mas se quiser tacar tudo no low, o bagulho fica com um desempenho bem nice Vai rodar no seu PC Eu jogo tudo no low Eu também, eu jogo tudo no low Tem uma galera que joga com skin no médio Pra não ficar tão feio Mas mano, aí você consegue cravar uns 60 FPS aí de boa Dá uma pegada, dá uma pegada no pau Vai Pega na piroca Mano, o Switch Deck tá comendo uma porrada de notificação agora com esse novo sistema Tá, tá horrível Agora eu mandei um Twitch e tem uma galera respondendo e tipo, não aparece no meu Twitch Deck Simplesmente não aparece Não, mas será que não é cara que você multou? Não, não é É, ele deu um follow no estéreo hoje e deu bloco É, ele deu Caralho Pessoas aleatórias, tá ligado? Eu tenho um monte de aleatório multado, filho O que eu não tenho multado é os amigos Que pelo jeito você anda multando, né? Não, não, não Não foi nem mult, foi eu Eu dei um follow Eu dei um follow mesmo no estéreo Caralho Eu dei um follow equivocado no celular Nossa, muito, velho De tá arrastando a ralando De tá rolando, mano De tá rolando a barrinha do Twitter e clicar no follow, mano Puta, o tempo inteiro De tá rolando a rola e rolando o cu Pô, no cu, desgraça Aí pessoal, desculpa por esse vídeo não ser family friendly Mas eu não consigo controlar os amiguinhos aí, entendeu? YouTube não tira o AdSense que não é o canal Ah, eu já sei o que é que o maluco, o maluco bloqueou o Twitter dele Depois que eu mandei o reply pra ele E aí quando a pessoa dá o reply pra mim Pega como o Twitter dele dentro O arroba dele primeiro E aí bloqueia Caralho, eu tô só falando, vai se fuder Nossa, Petrinho, tá mad? Pô, eu tô falando um negócio aqui na moral Tem essa de moral não, filho Que é tudo agressivo Pica no cu, pica no cu Desgraça O Driz é o cuzão O Driz é o cuzão, mano O Driz é um filho da puta E aí, ratão, já fechou aí três? Não Pô, ratão Nossa, que estrela, né, velho Eu tava com esquema aí pro Drizio tirar o visto dele Pô, mas que esquema, né O Drizio é o magnata do CSGO aí, não precisa de esquema não Então quer que eu vá pela fronteira do México Levando droga no estômago Ó, que cabe droga pra caralho, nego Isso aí tem que, às vezes, pensar, né Tômago de jabuti, gordo Tômago de jabuti Porra da arma, cara, me cai do meu lado com o seu da arma O diabo é isso? Tem cara que já cai com a arma, ratão Tem cara que já cai com a arma da mãe, só pode Sim Aquelas pistoleiras do caralho Caramba, mano, vocês tão pesados, hein Ah, hoje tá, esse vídeo aqui nem vai ser monetizado O YouTube vai me banir Ah, family friendly, né Family friendly Olha isso Ô, 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 eu vou pra ti Oi Um dos malucos que eu tinha matado um tempo atrás numa final do Battlegrounds Tinha me mandado um tweet Aí foi ele que me matou hoje É, não, eu te cheguei Hoje eu te dei o trofone que eu não sei o que eu vou lá atrás Caralho Era ele no bunker lá Que bizarro Caralho, o maluco tá te perseguindo no jogo Toda vez que ele vê que você tá jogando ele fala Lá, vingado, pito Pois é User joined your channel O user joined our channel, aí Cheio de sal Ai, ai Já matei dois, hein, partiu Também, eu matei três, já Mata minha pica Ah, fudido no banheiro Aí os outros entram no banheiro O Sterling vai e mata É, o maluco entra no banheiro quando o Sterling tá lá dentro Nossa, ontem Ontem eu morro, ficar dentro do banheiro, mano Que eu tomei o maior susto da minha vida Puta, filho de uma cadela Eu, essa partida aqui foi a prova de que eu não subo em árvore, filho Aí na base militar, matei três Tô no barato de ver o mar aqui, filho Cheio de sal, né, ô ratão Ah, mano, não é possível, velho Eu voltei embora depois dessa Morreu pro Sterling Não correu, não Pega no meu pau, arrombado Toma em minha, toma em minha Vai, vamos que agora